Oi meninas, bom, a unha de hoje é essa unha que eu usei um esmalte laranja, fiz uma filha única decorada e eu espero que vocês gostem dessa unha, então vamos ao passo a passo dela. Eu usei duas camadas do esmalte Cata Conchinha, que é da Colorama, da coleção Pequenas Delícias, e usei em uma das unhas só o esmalte Vibrance da Eliana, que é da linha Fashion Chrome. E agora eu vou estar usando esse esmalte, o Vivid Vermilion, da Max Factor, ele é aquele esmalte em gel, eu vou colocar ele em uma, no caso aí eu peguei um pedacinho de papel higiênico pra colocar ele, pra eu estar fazendo a decoração na unha. Gente, quem quiser colocar num potinho ou em qualquer outro lugar pode colocar. Eu vou usar uma pinça e um pedaço de uma esponjinha, eu sempre corto um pedacinho daquelas queijinhos, sabe, que você compra pra usar em maquiagem, eu gosto de usar ela pra fazer o esponjado na unha. E aí vocês vão dar batidinhas num pedaço só da unha, não é pra fazer a unha toda, né, essa unha dourada aí que eu usei o esmalte Vibrance. E aí vocês fazem como eu tô fazendo aí, eu só faço em metade da unha, meio em diagonal assim, e aí vocês veem a cor que vocês querem, se vocês querem mais forte ou mais fraco. Eu fiz mais ou menos assim, pra aparecer mais mesmo na unha. E o legal é você ir dando batidinhas de leve, tá vendo? Pra dar esse efeito mesmo de esponjado nas unhas. E aí vai ficar assim, só metade da unha mesmo. E agora vocês vão usar um pincel desses fininhos, pra decoração de unha, e a tinta de tecido branca da Acrilex, que eu gosto bastante de usar ela. Você vai abrir a tinta e vai começar a fazer a decoração nessa unha aí, eu só vou fazer a decoração nessa unha. E eu vou começar pintando a volta toda da unha, como vocês podem ver no vídeo. Gente, não tem problema sujar depois, porque a gente limpa, mas é pra pegar bem nos cantinhos da unha, tá? E aí você vai passando em toda a volta. Como eu tô fazendo aí, ó. Vai ficar toda a voltinha. E agora eu vou fazer esse risquinho na pontinha também, como se fosse uma francesinha, ó. Faz bem fininho, porque fica mais legal, assim. Não precisa ser tão fino, né? Mas, dessa grossura, mais ou menos, que eu fiz aí. A tinta, gente, é muito boa pra fazer, porque você consegue corrigir, e ela não seca tão rápido quanto o esmalte. E agora a gente vai começar a fazer esses risquinhos na unha. Gente, não precisa fazer igual, da forma que eu tô fazendo aí. Vocês fazem o formato que vocês quiserem, a quantidade de risquinhos que vocês quiserem, tá? E aí você vai fazendo, ó. Pra... Cobrir esses pedacinhos aí da unha. Não precisa ser nem muito fino, nem muito grosso. Essa unha, cada uma vai fazer, vai ficar de um jeito. E isso que é legal. E você vai, conforme o tamanho da sua unha, você vai conseguir fazer mais risquinhos, ou menos. Não precisa ter uma quantidade certinha, não. E nem copiar da forma que eu tô fazendo. Porque o legal dessas unhas é que você faz do jeito que você gostar. Eu quis ela mais detalhadinha, assim. E aí, ó. Eu fiz os principais. E agora eu vou preencher algum deles, não muitos. Tá vendo? Eu vou tá preenchendo esse espacinho de algum deles. Se não quiser preencher também não precisa, gente. Mas eu quis preencher dois pedacinhos pra ficar mais legal. E aí tá o desenhinho pronto pra vocês verem como ficou. E aí vocês aplicam uma camada de um top coat, de um extra brilho. E tá pronta unhas, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dá um joinha aí pra mim. Compartilha com as amigas. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!